7h23, vamos ao vivo com o Sidney Cardoso? O Sidney está na Casa do Trabalhador e chega agora com as oportunidades de emprego para esta terça-feira. Oi, Sidney, a gente tem novidades, além de vagas de emprego, a gente tem cursos também. Bom dia novamente, Ana, bom dia, Totó, bom dia a todos. Isso mesmo, novidades e todo dia se atualiza novas vagas de emprego aqui na Casa do Trabalhador. A gente está num cenário diferente, mas a gente está aqui próximo à Casa do Trabalhador, bem em frente, e vamos atualizar aí a população sobre as vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira. Estou aqui com o coordenador da Casa do Trabalhador, Jean, que vai destacar as principais vagas que estão disponíveis nesta terça-feira para a gente. Jean, bom dia, com as vagas disponíveis no momento. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Nós estamos aí com 185 oportunidades. São 185 oportunidades na Casa do Trabalhador em Três Lagoas, é uma parceria Estado e Município Funtrab, onde nós destacamos aí para Pedreiro. Nós temos aí 5 oportunidades, temos 15 para operador de máquinas fixas em geral, nós temos 20 oportunidades para operador de caixa, mecânico de refrigeração, mecânico em manutenção, temos para soldador, torneiro mecânico, nós temos aqui vagas para armador de estruturas de concreto armador, também auxiliar mecânico de ar-condicionado, camareira de hotel, eletricista de instalações. Vale a pena lembrar que é importante você vir aqui na Munir Tomé 86, no centro de Três Lagoas e ter aí o atendimento presencial, porque no decorrer do dia o nosso painel de vagas muda. E também conferir aí o cadastramento, que é importante para que nós possamos entrar em contato, a empresa entrar em contato com essa pessoa que está em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Jean, muitas vagas, mas está faltando o quê? Qualificação, procura? O que está faltando para preencher essas vagas? Então, muitas vezes, é igual, eu cito que o governador já falou isso aí várias vezes em entrevistas, hoje, o Mato Grosso do Sul, nós temos a grande carência da mão de obra mesmo, da pessoa física, porque comparece pessoas de fora, de vários estados aí, de municípios, vizinhos também, então é importante esse trabalho que vocês fazem, que é de divulgar, onde chega aí a audiência, e a gente deixa aí em aberto essas vagas em Três Lagoas, é a terra das oportunidades, nós temos várias vagas aí para vários setores, então vale a pena conferir aqui na Munir Tomé 86 Centro, nosso atendimento das 7 até às 17 horas, nós não fechamos para horário de almoço. E quando a pessoa interessada não tem qualificação, a empresa também oferece qualificação? Muitas empresas já estão aí optando para ajudar o trabalhador, qualificando, é o caso aí mesmo no processo seletivo que nós tivemos no começo do ano da Arauco, foram 150 ajudantes de reflorestamento, e a própria empresa abraçou essa causa, já preparando aí esses trabalhadores. Ok, Jean, obrigado. Além das oportunidades de emprego, também tem qualificações aqui na Casa do Trabalhador, cursos, inclusive tem novidades essa semana e nos próximos dias. Estou aqui com a Jacira, que é colaboradora aqui da Casa do Trabalhador também, que vai falar sobre as novidades dos cursos disponíveis na casa. Bom dia, Jacira. Quais as novidades de cursos? Bom dia. Nessa próxima semana se inicia um curso na parte de empreendedorismo, para as pessoas que trabalham, têm seu comércio na parte de alimentação. Nós temos uma empresa parceira que vai ter dois dias de curso, gratuito, então é só se inscrever e participar. Esses dias aí tem mais possibilidade de cursos também aí na Casa do Trabalhador? Sim, até o final da semana nós vamos falar sobre o novo calendário, para o decorrer do mês, tem vários, tem para a extensão de cílios, tem na área de empreendedorismo e tem na qualificação. Na parte de confeitaria, açougue, nós temos algumas novidades. Vou confirmar com o pessoal da Fundrabe, vai me dar o retorno sobre o calendário. Perfeito, obrigado, Jacira. É isso, Ana. Os interessados nos cursos e nas oportunidades de emprego, é só procurar a Casa do Trabalhador que fica aqui no centro de Três Lagoas. É com você, Ana.